Avistamentos de objetos não identificados e desaparecimentos misteriosos aumentam globalmente Enquanto testemunhos relatam luzes estranhas no céu A ansiedade... O que está acontecendo? Vai cá do martes É pra droga, pra droga, pra droga no barriga Que mina simpática Me olhou de canto quando eu brotei na área Foi no bailão da serra que ela se destaca De juju na facinho a la coxa importada Veio preparada Foi no beco do meio que começou a tocar Os proibidão e ela começou a jogar Vou mandar uma proposta que não dá pra recusar Bota o house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor Hoje a noite eu vou te deixá louco Bota o house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor Hoje a noite eu vou te deixá louco Bota o house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor Hoje a noite eu vou te deixá louco Hoje a noite eu vou te deixá louco Bota o house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor Hoje a noite eu vou te deixá louco Bota o house na língua, amor Bota o house na língua, amor Que, 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 que mina simpática Me olhou de canto quando eu brutei na área Foi no bailão da serra que ela se destaca De jojo na facinho, a lacoste importada Veio preparada Foi no beco do meio que começou a toca Os proibidão E ela começou a jogar Comanda uma proposta que não dá pra recusar Bota o house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor Hoje a noite eu vou te deixá louco Bota o house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor Hoje a noite eu vou te deixá louco Bota o house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor Hoje a noite eu vou te deixá louco Bota o house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor Hoje a noite eu vou te deixá louco Bota o house na língua, amor Bota o house na língua, amor Hoje a noite eu vou te deixá louco Obrigado.